Do rural ao litoral, um mergulho no conhecimento oceânico. Começamos nosso projeto trabalhando no filme Moana, que mostra a conexão entre a humanidade e o oceano, além de mostrar o empoderamento feminino, onde mulheres podem ser líderes e heroínas em suas próprias histórias. Utilizamos a arte como elementos naturais e frases de efeito no acróstico. Em seguida, trabalhamos o descongelamento das geleiras e seus impactos no oceano com uma incrível experiência. Você sabia que quando as geleiras derretem por causa das mudanças climáticas, o nível do mar aumenta e os animais marinhos perdem seus habitats? Finalizamos com a dramatização da história do livro Mar de Plástico, de Felipe Schwery, onde foi abordada a triste realidade dos plásticos que invadem nossos mares, ameaçando a vida marinha e o equilíbrio ecológico. Precisamos agir agora. A preservação dos oceanos é fundamental para a saúde do nosso planeta.